Tá lá no canto lá, ó, ó lá, ó lá, ó, ó lá, ó, não dá pra me pegar uma, ela pega outra, ó, e é direto assim, olha aí galera, o ferrão vai introduído, ó, pensa numa dor galera, galera do céu, pensa na dor, olha aí ó, cês tão doidos. E aí galera que curte o canal Aparentes da Pesca, bora pescar, olha quem tá junto com a gente aí, a namorada, a Silvana, com material na água já, o meu tá todo aqui no chão ainda, nem comecei a arremessar, e ela já foi pegar o que aí? Pegar os bruto já. Bruto de quantos quilos? Cinco quilos. Cinco quilos galera, os lambari dela tá aumentando. Só que eu não pego menos do que isso, né? Então tá aí galera, vou pescar com minhoca, tentear uns lambarii, vamos ver o que a gente consegue pescar aqui nesse ponto. Quem não for inscrito convida a se inscrever, basta clicar no sininho, ativar todas as notificações, curtir, compartilhar, deixar aquele like, e bora pescar. Já vou iscar um lambarii aqui, vai que pega uma bocudona, ou uma trairona. Tá aí ó. Só esperar. Olha ali galera, esse aí é o primeiro bruto da pescaria. Esse é bonito, hein? Esse é bruto mesmo. Coloquei uma minhoca aqui. Vocês viram aí que a namorada já pegou um bruto. Vamos ver o que eu pego na espera aqui. Ó, o segundo bruto da pescaria é esse, dá 7 quilos. Meu Deus do céu, não foi fácil tirar esse bruto dentro da água. Ó, tá pulando o bicho velho. E aí galera, não vai ter jeito mesmo. Vou ter que, sem querer, ser a rainha da Joana também. A terceira do dia hoje. Tchau. Tchau. Essa espana está começando a me perseguir também. Por enquanto só deu uma beliscadinha naquele ali, no lambari, os outros aqui não beliscou ainda e a namorada está dando show nos lambari lá no canto. Por enquanto só, galera, não espera nada mesmo. Aí, falei e já pegou outro lá. Ah, parece que veio primeiro, galera. Pequenininho, mas eu acho que veio, hein? Até que enfim, hein? Tá louco? A gente já veio pescar nesse ponto aqui. A única pessoa que está vindo aqui a primeira vez é a namorada, o Samurai. O Guilherme, a gente já pegou traíra monstra aqui. Mandin. Tá aí, ó. Bonitinho. A gente já pegou mandinzão bruto aqui, traíra bruta. Já pegou também Joana monstra. Tá aí, ó. O meu primeiro. Agora a namorada dando show nos lambari. Tá lá no canto. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, não dá pra me pegar uma, ela pega outra, ó. E é direto assim. Olha aí, galera. O ferrão vai, entrou doído, ó. Pensa numa dor, galera. Galera do céu, pensa na dor. Olha aí, ó. Vocês estão doidos. Pensando que era um enrosco. Olha o tamanho disso. Eu já passei o... O olho dele em cima, galera. Da onde que ele me ferrou aqui no dedo aqui, ó. E já parou de doer, já, ó. Tem que tomar muito cuidado, manusear esse peixe. Vai crescer, vai. E o ferrão do bicho é dolorido, dolorido, dolorido. E pense na quantia de sangue que saiu. Mas bem fraco de peixe. Vou arremessar mais uma vez aqui. Se a gente consegue pegar mais algum aí. Como é que tá aí, pescadora? Pegou algum lambari ou não? Eu vi isso. Tô pescando aí. Eu não tô nem enxergando mais pra colocar a minhoca aqui. Mas tô pescando aí. Como é que você pega o mandinho e ele espeta no teu dedo pra tu ver a quantia que dói? Não, tô louco. Você viu ali, né? Mas é isso aí, galerinha. Depois eu vou mostrar os lambari que ela tá pegando aí. Vamos ver se eu consigo pegar mais alguma coisa pra vocês ali. E hoje não saiu nenhuma traíra. E nenhuma bucodona, viu? A gente chegou aqui bem tardinho. E nada, nada, nada. E ela tá ali ainda. Pra ajudar ainda, estourou o anzol. Não vou nem arrumar, pessoal. Estourou aí, ó. Olha aí, ó. Que cara namorada pegou aí, ó. Um. Olha o tamanho dos brutos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezessete. Dezoito. Tá aí, ó. Dezoito lambari. É, galerinha. Toda vez a namorada me ganha. Não sei o que tá acontecendo, viu? Eu acho que ela... Sei lá o que ela faz pra mim não pegar nenhum peixe. Ah, vai dar uma risada ali ainda. Agora eu tô filmando com a lanterna do celular, que a noite já chegou. E ela tá teimando os lambari dela aí. Que eu tava pescando, a minhoca estourou. Esse aqui tá no lambari, ó. Só deu só uma beliscadinha, mais nada. Esse aqui tá com filé de Joana. Foi o que deu umas duas beliscadinhas a mais só. E é um ponto top, galera. Tem muito vídeo a gente pescando aqui, como eu falei anteriormente. A gente pegando Joana, Mandinzão. Traíra é grande. E hoje, nada, 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 nada mesmo. Fraco, fraco, fraco. Nem vou arrumar aquele botãozol ali. Vou colocar... Tô pescando com minhoca, porque a pernada é grande. A gente tem que caminhar em cerca aí de quase uns 2km ainda. E não foi fácil. A gente começou... Eu comecei a pescaria com ela em outro local. Não peguei nada, nada. Ela não conseguiu pegar nada também. Bem fraquinho. Ruim. Tava lá. Aí a gente acabou voltando pra esse ponto aqui. Mas mesmo assim, bem parado. Olha aí, ó. De noite. É doido, é? Tá aí, ó. Achou? Não. Acho que eu procuro pra ti. Tá aqui, ó. Mais um. Ah, tá de brincadeira. No escuro? Ah, não. Vou abandonar, vou passar o canal pra ela, porque eu acho que ela vai ter que ser dona do canal. É bom mesmo. Eu tenho que pescar, né? Porque já que você não pega mesmo. Não sou eu pescar, nós não comemos peixe. E aí, pra vocês verem. Quem vai limpar essa lambaria é você. Você. Eu não. Ué, ué. E o Mandinzão que eu peguei ali? Aquele Mandinzão que eu peguei. Ele dá uns quatro quilos. Ah, dá. Vou pesar os meus lambadinhos. Seu Mandinzão, tá vendo? Ó. Você é doido, é? Meu peso uns quatro quilos. E ó, tá escuro, galera. A gente tá com aquela lanterna do celular aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá de brincadeira. Ah, não. Não pode. Não pode, não pode, não pode. É brincadeira. Vamos ver se ela pega mais um pra mostrar pra vocês aí. Não vou nem desligar, ó. A filmadora, ó. Vou deixar assim. A filmadora vai comer a gente vivo. A filmadora vai comer a gente vivo. Tá aqui, ó. Vocês veem, ó. Nada, 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 nada na espera. Retirar o material aqui e ir pra casa. Olha aí como é que tá o filé, ó. Retirar o outro aqui, ó. Tá no lambari. Levei mão cor da namorada aí. É doido, né? O negócio é começar a investir nos lambari mesmo. Olha aí pra vocês ver a isca, ó. Tchau, galera aí. Tchau, galera. Até a próxima pescaria. Galera, valeu. Fiquem todos com Deus. Levei mão coro aí. Pegou um monte lambariada, dando risada aí, ó. Nem vou falar o porquê. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu.